Pessoal, depois de 50 anos, finalmente o assassino do Zodíaco foi identificado. Isso é uma coisa surpreendente. Imaginem que fizeram filmes aí, a gente tem o assassino do Zodíaco, que é o filme de 2007, que até então não tinham nem sombra de dúvidas quem poderia ser esse assassino. E agora, na pandemia, em 2021, a gente acaba descobrindo, depois de 50 anos, quem era esse temido assassino bizarro. No filme, a gente tem o Jake Gillerhau fazendo ali uma espécie de repórter que ele acaba se envolvendo tanto nesse sentimento de querer achar esse assassino que ele até tenta se infiltrar ali nos detetives da polícia, que é o Mark Ruffalo, o Robert Downey Jr. Ele tenta se infiltrar de maneira que ele acaba fazendo a maior parte ali do trabalho da polícia. E mesmo assim, dedicando aquele tempo todo, anos procurando, ele não conseguiu encontrar. Então, ele realmente se dedicou ao máximo, até bem parecida com a história do Charles Sobrage no caso do cara que ficou, o Herman, ficou o tempo todo atrás de pistas dele a vida inteira até conseguir prender ele. Então, é mais ou menos isso, uma pessoa que se dedica realmente a fazer o bem. O que pode irritar muitas pessoas, inclusive a polícia, que descobriram isso, né? Mas o cara já tinha falecido em 2018, infelizmente. Mas, pelo menos agora, a gente já tem certeza de quem que pode ser. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo um link da notícia também, pra vocês olharem a foto dele. Também encontraram, mas ainda não sabem se é verdade, que dois anos antes dele começar a matar, em 66, ele assassinou uma outra mulher e isso não foi provado ainda, mas eles estão investigando, né? E também o nome dele é Gary Francis Potts. Ele tá como o maior indicado ali, como se realmente fosse ele, ainda não tenho completamente certeza. Mas, pelas coisas que fizeram os testes e tal, pelo retrato falado que tinham dele, ele bate quase 90%, 99% lá, com as linhas da testa e outras cicatrizes que lá no FBI eles têm uma inteligência só de investigar essas coisas. Então, falaram que realmente ele é o Zodíaco, né? Não sei, mas todo mundo tá acreditando que sim. Bem bizarra essa notícia aí pra gente, né? E aí E aí E aí E aí E aí